A gente, pelo menos eu, moro em São Paulo há tanto tempo, eu nunca vi tanta gente na rua, eu nunca vi a situação piorar tanto. Como que a gente faz para cuidar desse pessoal e a gente falar da Cracolândia também, que é um negócio que a gente precisa resolver isso, né? Passa governo, entra governo e tá lá. É, não sei se você viu, Vila, a gente semana retrasada inauguramos o Parque Princesa Isabel. O Parque Princesa Isabel era um dos locais onde tinha ali, era tomado de usuários e de traficantes. Onde fica? Na Praça Princesa Isabel, bem no centro ali. Perto lá da Duque de Caxias? Isso, exatamente. Essa da Estação da Lúcia? Exatamente. Porque eu vou lá na Santa Ifigênia, que é aquela região. Até, eu não sei se você me permite, isso é possível, se eu falar uma besteira aqui, você vai me dar um puxão de orelha. Se eles pudessem passar a imagem de como era e como ficou... Manda para o Lênin que ele coloca. Porque aí, Lênin... Ele esteve lá um dia que ele foi comprar equipamento e estava assustado, não estava? Foi, foi terrível. Quando foi? Foi começo do ano agora, já. Ah, mas hoje é bem diferente. Você vai ver aí, Lênin, você vai ver aí. Estou batendo a invasão lá, a polícia estava tirando o pessoal de lá. Eu fui um dia, eles estavam numa rua transversal. Polícia tem muito. A nossa, estava lotada de polícia. Mas está caindo, está caindo bastante os índices. Então... Tentaram espalhar, fizeram um monte de... Não, não é isso. Olha, a questão das pessoas... Mas são coisas muito distintas. O que é aquele... O local de cena de uso, né? Tem. E a situação de pressionização de rua. Ah, sim. São duas coisas diferentes. Bem diferentes. Tem gente que dá uma misturada e tal. Não, não, não. Às vezes ele vê uma pressionização de rua e fala, ah, estão comprando uma praga aqui. Não é nada disso. Não, estão bem diferentes. Espalhado pela cidade. É, exatamente. Aí, por isso que as pessoas falam, ah, espalhou aqui. Às vezes aparece alguém lá que monta uma barraca em algum lugar, já está achando que veio da Graculana. Então, tem que separar isso. O que acontece? Todas as grandes cidades do mundo, depois da pandemia, tiveram um problema muito grave do aumento do número de pessoas em situação de rua, né? Eu tive, meses atrás, em Paris, para poder assinar esse contrato lá, para trazer para São Paulo aqui, a UEC, que é esse evento importante, da 24 horas de Le Mans, várias barracas em Paris. Paris é a cidade mais visitada do mundo. Você pega hoje Nova York, tem 100 mil pessoas em situação de rua. Isso é muito tranquilo, porque você vai lá no Google e coloca, né? Pessoa em situação de rua em Nova York, vai estar lá. Você vai ver lá o Eric Adams, o prefeito lá. Los Angeles aumentou muito. Los Angeles aumentou muito. Não seria diferente em São Paulo. O que a gente fez? Nós fizemos o censo em 2021. Eu divulguei o censo em janeiro de 2022, onde o censo nos deu que nós tínhamos 31.880 pessoas em situação de rua. Quantas? 31.880. 31.000, tá. E aí, com esse censo, a gente precisava disso para saber, para poder definir as políticas públicas. Ah, quantos idosos, quantas pessoas com crianças. E a gente começou a trabalhar. Por exemplo, eu aluguei, cara, 4 mil vagas de hotéis. 4 mil. Não foi 40, 404 mil. Peguei hotel inteiro, inclusive com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. E o que a gente fez com essas vagas? Pegamos as famílias com crianças e levamos, ou idosos. A gente fez os CAIS, Centro de Acolhimento Especial. Ampliamos as repúblicas, que são casas que ficam 15 pessoas como entidade acompanhando para ter autonomia e poder trabalhar. E criei a Vila Reencontro, que é o Minha Menina dos Olhos. São vilas com casas de 18 metros quadrados. Se você entrar aí no Google e ver, Vila Reencontro tem matéria, tem vídeo, tem depoimentos, a coisa mais linda do mundo. Aonde dias atrás eu fui na Vila Reencontro, que a gente tem aqui na Cruzeiro do Sul, e até estava o pessoal da Veja acompanhando, e estava lá dizendo que 100 pessoas que estavam lá já estavam saindo porque arrumaram emprego. Tem uma que a gente tem ali do lado do Shopping D, uma pessoa de soltão de rua estava trabalhando lá como manicure. E aí, cara, tem coisa que é uma coisa impressionante. Tinha uma história de uma mulher que ela achava muito ruim quando a gente foi montar a Vila Reencontro lá, uma moradora. Ela não quer, eu não quero. Ela falou, tem que pôr, não tem jeito, não tem que acolher as pessoas. Porque assim, a pessoa não quer o morador de rua, mas você vai pôr perto da casa, ele não quer, né? Um equipamento. É uma hipocrisia do caramba. Bom, aí a gente fez lá, e essa mulher estava ali fazendo a unha no shopping. E ela falando, olha, você vê, eu não queria esse negócio aí, esse Vila Reencontro aqui, mas agora tudo bem, a gente viu que não tem nada, são pessoas aí que realmente estavam em uma situação difícil, não são pessoas que são de uso abusivo de alquidroga, são pessoas que em um certo momento da sua vida ficaram em uma situação difícil e foram para a rua. Por vários motivos. Quem que era a mulher que estava fazendo a unha dela? Uma mulher que estava lá na Vila Reencontro. Então, ser prefeito, cara, é isso, sabe? Você sentir a dor das pessoas, buscar a solução e ir resolvendo os problemas e todos os dias ter essa sensibilidade. Ter muita força de vontade e poder enfrentar os problemas e... O Chota falou aqui em outros programas, não sei se foi o Kim ou o Boulos, que tem muita gente que tem que ter abrigo também, tem que ter um... Às vezes a pessoa não vai para o abrigo porque é o caso do cachorro, não tem lugar para o cachorro, tem isso, tem essa preocupação já? Como que está? Sabe disso, né? Que às vezes o cara não quer dormir lá porque o cachorro é com ele, ele que protege ele e tudo mais. Sim, 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 sim. Na Vila Reencontro, a gente tem uma certa dificuldade de autorizar o cachorro, por quê? Porque é uma vila. E aí vão, preferencialmente, família com criança. Você imagina um cachorro, vai lá e morde uma criança. Então é um... Por exemplo, se a pessoa tiver... Se for uma pessoa... Com um canil, não dá para colocar um canil. Mas eu tenho abrigo com canil. Se você for, por exemplo, no nosso abrigo, teve um dia, cara, que eu saí de madrugada e fui de surpresa no abrigo nosso. E a gente... Eu fui ali em Santo Amaro, na Miguel Yunis. E lá tem canil. Tinha, acho que dois cachorros lá. Então tem abrigos que tem canil. Por exemplo, vaga de hotel. Não tem como por vaga de hotel. Mas é uma coisa muito complexa. É que o problema, velho, é que a pessoa fica de fora só criticando, só criticando, só criticando. A gente está assim... No primeiro momento que eu preciso acolher as pessoas. Então, ah, eu vou ter um local de acolhimento em todo canto da cidade com canil? Eu não vou ter. Com meu cachorro, né? Mas a gente tem. Mas não é em todo canto. Mas é suficiente ou precisa melhorar? Não, sempre precisa melhorar. Porque, olha, você sabe quantas pessoas no ano passado saíram de situação de rua, que estavam em situação de rua. Isso é o mais importante, né? Ajudar a pessoa a sair, ter uma habitação, ter dignidade, né? Ter dignidade, é. Escreve aí, pessoal. 10.744 pessoas. Como? Arrumar emprego. A gente coloca elas num trabalho. Ah, olha aí as imagens que você pediu. Ah, essa aí é a Praça P. Isabel. É? Antes, antes, antes. Isso aí é 2021, ó. E agora? E agora? Eu sei qual é essa praça. Agora eu tô... Sim. É. Antes de entrar pra Angélica. E agora? Agora é isso aí. Ah, é a mesma praça? É a mesma praça. Caramba. Agora a gente fez parque. A gente mudou de praça, virou parque pra Isabel. E essa foto aí é uma foto desse final de semana. Não são atores. Não, 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 não. Pessoal contratado, né? Não. Ô, velho, fica. Não. Tá, isso aí é um dia normal. É um dia normal. Essa foto, ou ela é de sábado, ou ela é de domingo, desse final de semana que passou agora. E aquele povo foi... Foi pra... Ali tinha muitos traficantes, eles tinham as barracas que eles usavam pra tráfico. A polícia civil fez um trabalho de colocar policial, a paisana com câmera, identificou. Entrou com o processo do Ministério Público, saíram ordens de prisão. A gente levou a ciência social e o pessoal da saúde, ofertou pra eles tratamento. Muitos ofertaram tratamento, muitos foram presos. Aqueles que aceitou tratamento foi, aquele que foi preso foi preso, e aquele que queria montar barraca, a gente falou, aqui não dá. Aqui o espaço é de todo mundo, a gente precisa ter um pouco, vou reformar isso aqui, vou arrumar. E aproveitando, eu acho que essa imagem, houve o tarifa zero. Domingo, é. O pessoal pode ir lá, domingo, de graça. Você pode andar de graça na cidade. Parte, Priscila Isabel, se você quiser ir de qualquer canto de São Paulo, de graça ir lá. Por que que antes, prefeito, não existia isso? Por quê? Qual era a dificuldade? Ah, Felipe, esse é o que eu contei pra vocês, que eu fui no Jaçanã inaugurar. Olha que legal. E como era e como ficou. A gente tá fazendo isso em muito canto, cara. Em muito lugar da periferia. É que o pessoal vive muito aqui, não tem ideia. Olha o que era e o que ficou. É o mesmo lugar ali e o mesmo lugar aqui, ó. Então aí você pega aquele negócio e isso aí transbordava, alagava. Então a gente fez toda a canalização, fizemos a quadra, os brinquedos, as lâmpadas com LED, aparelho de ginástica. O dia que eu fui lá, estavam as mulheres fazendo ginástica no aparelho de ginástica, as crianças brincando ali no parquinho, os moleques na gangorra. E aí você vê isso aí, cara. A gente tem orgulho. Agora, tem muita área ainda pra fazer. Por que que a gente tá chegando nesse nível aí? Porque a gente conseguiu colocar a cidade dentro de um patamar da sua saúde financeira importante. Esse ano, Vilela, a gente vai ter... Claro que tem dinheiro pra caramba ainda. Todo mundo que veio aqui falou que a cidade tem dinheiro. É, o pessoal que veio aqui não conhece de nada. Mas tem dinheiro ou não tem? Tá aí, tá sendo usado. Não, mas temos dinheiro. Não, a cidade hoje ela tá com a saúde financeira em dia. Tá bem, tá. Não, mas tem dinheiro.